Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência sabia das invasões de prédios públicos. Ele prestou depoimento à CPI que investiga os ataques à Brasília de 8 de janeiro. O ex-chefe da PM do Distrito Federal, coronel Jorge Naime, apresentou um atestado para não comparecer à CPI de 8 de janeiro mas quando a comissão decidiu reexaminar o documento, ele resolveu depor, mesmo sem o resultado do laudo. A comissão que investiga os ataques à Brasília, ele disse que, nos cinco meses em que se encontra preso, não soube exatamente do que está sendo acusado. Ele é suspeito de omissão durante os atos de radicais. O militar foi convocado para depor na CPMI da condição de testemunha, não de investigado. Naime afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, informou na manhã de 8 de janeiro que haveria invasões de prédios públicos em Brasília. Naime afirmou ainda que o então-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, havia recebido os mesmos alertas em seu telefone pessoal. O coronel disse que as tropas da PM seguiram um programa de ação elaborado dois dias antes dos ataques, mas que a falta de atualizações no domingo resultou em um planejamento subestimado. Ele acrescentou que está claro que a PM falhou em seu planejamento. E o Tribunal Superior Eleitoral reinicia hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O processo por suposto abuso de poder político começou a ser apreciado na Corte Eleitoral na última quinta-feira. Esta é a segunda sessão de análise do caso. A Corte Eleitoral julga se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Segundo o Partido Democrático Trabalhista, o então-presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. O candidato a vice-presidente na chapa e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, também responde à ação. A sessão deve começar com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Antes de tratar do mérito, o relator deve lidar com questões preliminares, como a permanência da chamada minuta do golpe no processo. O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro. Sua permanência na ação é defendida pelo PDT. A ordem de manifestações dos ministros deve ser a seguinte. Depois do relator, votam Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte. A última sessão, marcada para quinta-feira, está reservada pelo TCE, caso a corte não conclua o julgamento ainda nesta terça. Na possibilidade de alguns dos ministros pedir vista, o julgamento pode ser adiado por até 30 dias. A Polícia Militar de Honduras realiza uma ação para pacificar os presídios do país. As operações começaram com a apreensão de armas de fogo nas cadeias. As operações foram realizadas depois do assassinato de 46 detentas na semana passada. O comandante da Polícia Militar de Ordem Pública, Coronel Fernando Munhoz, apresentou à imprensa um fuzil e cinco revólveres com munição, duas granadas de fragmentação e celulares, na primeira apreensão na Penitenciária Nacional Masculina, em Tâmara, a 25 quilômetros da capital. A operação foi ordenada pela presidente Xiomara Castro. Ela determinou que a Polícia Militar assumisse os 21 centros prisionais do país a partir de 1º de julho, mas o coronel Munhoz disse ter antecipado de surpresa as operações. As armas não entram voando nas cadeias e só há uma maneira de entrar, afirmou o coronel, referindo-se ao fato de que membros de gangue subornaram guardas para entrar com as armas. Além disso, membros da Polícia Militar de Ordem Pública e da Polícia Nacional foram enviados para a cidade de Tcholoma, a 180 quilômetros da capital, onde um tiroteio em um salão de sinuca deixou 13 mortos no sábado. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, condecorou os indígenas e militares que participaram do resgate das quatro crianças que ficaram perdidas na Amazônia. Heróis condecorados na Colômbia. O governo do presidente Gustavo Petro concedeu medalhas da Ordem de Boyacá, a segunda distinção mais importante para os militares e a primeira para os civis, a soldados indígenas e funcionários que participaram da operação de resgate das quatro crianças que ficaram 40 dias perdidas. Essas comunidades indígenas ensinaram tanto a essas crianças que souberam se defender por 40 dias na selva, o que é difícil para qualquer ser humano. As crianças viajavam em um avião que caiu em 1º de maio em uma área remota do departamento de Caquetá, na Amazônia colombiana. No acidente, morreram a mãe das crianças e outros quatro adultos, mas os quatro irmãos sobreviveram graças ao conhecimento ancestral que possuem da selva e da natureza. É uma condecoração à vida, ao saber ancestral. Aqui hoje estamos nós, mas no final, aqui está a força espiritual dos povos, a riqueza cultural dos povos. Entre os condecorados também estava a mãe de Wilson, um pastor belga do exército, que tudo indica que teve contato com as crianças e depois se perdeu na selva. Enquanto os menores se recuperam no Hospital Militar de Bogotá, o governo prepara um documentário sobre a façanha. E falando agora sobre o tempo para essa terça-feira. Na tarde de ontem, São Paulo marcou uma porcentagem de umidade bem menor do que é o ideal para a saúde, que é de 60%. E o ar seco e quente continua em várias regiões do país. Mas no litoral nordestino, o alerta é de temporais. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo em algumas cidades. Começamos pelo nordeste. Em Recife, no Pernambuco, a previsão é de que o dia seja de sol, com muitas nuvens, períodos de tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima pode chegar a 27 graus. Na região sul do país, em Florianópolis, Santa Catarina, a previsão é que o dia seja de sol, sem nuvens no céu e sem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 30 graus. E à noite, o céu continua limpo. E para finalizar, a gente fala da previsão do tempo aqui em São Paulo. Na capital paulista, a previsão é de que o dia seja de sol, sem nuvens no céu e sem expectativa de chuva. A máxima pode chegar a 27 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho